Nerds de todos, fãs de Jojos! Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, e hoje nós vamos falar da nova meta que está surgindo aí, do novo meta que está surgindo no Code Warzone, que é Aquilo 141, com o nerf da Grau 556 e também com o último nerf. Na nossa querida Bruen, o slot de armas a longo alcance ficou mais ou menos aberto. Nós temos aí como corredor por fora a PKM, que é uma metralhadora leve, mas eu não gosto muito das metralhadoras leves, já fiz vídeo sobre isso, então não vou recomendar metralhadora leve para vocês aqui. Aquilo é, por padrão, por base, o rifle de assalto, um dos rifles de assalto mais pesados que nós temos na categoria, mas vocês vão se surpreender bastante que Aquilo, com a extensão mais longa, completamente estendida, não é de todo ruim assim, a M4A1 e a RAM 7 estendidas totalmente ficam mais pesadas e mais difíceis de manusear do que Aquilo. Na verdade, Aquilo é tão tranquilo de manusear que não precisa de acoplamento, você não precisa de empunhadura de mercenário, você não precisa de empunhadura de comando. Essa é Aquilo que eu tenho utilizado no Warzone, está bem gostosinha a média longa distância, e, vou colocar para vocês aqui, os dois canos daquilo são muito bons. Os dois canos são viáveis e são muito bons. Eu vou colocar aqui totalmente estendido, para que a gente tenha uma referência quando a gente for comparar com outras armas totalmente estendidas, beleza? Além disso, né, e aí vem um pouquinho de beleza e de estilo, você pode também ter Aquilo com traçante azul. Muita gente me pergunta como é que faz para colocar traçante na arma, né, chama Cerúlio, é só você procurar na loja, é esse projeto aqui, e se você adicionar esse projeto e começar a mexer na arma, pode trocar todas as peças, pode colocar camuflagem, desde que você esteja com esse projeto, tem o traçante colorido. Olha, muito honestamente, eu tenho usado traçante nas lives, e o traçante mais atrapalha do que ajuda, tá? Ele dá uma certa, como se diz? Ele ofusca em algumas situações, né, devido à fumacinha colorida que ele gera, devido às luzes, ele ofusca o seu alvo. Então, não recomendo muito, mas você que gosta de uma coisinha a mais, você que faz live, você que streama, eu faço com traçante, a galera que acompanha no chat gosta de ver, então fica aí essa dica também. Aqui nós temos os status cruz da arma, né, que foram números levantados pelo streamer e youtuber The Exclusive Ace, você pode ver aqui que a velocidade de ADS daquilo, tirando aqui rifles muito mais pesados, né, Oden, AK-47, etc., ela é uma das piores, né, o padrão tá por volta aí de 250, 230, são as mais leves aqui, com o RAM-7, com a Grau-556, e a velocidade de movimento daquilo é ruim, é uma das piores aqui, com 93,5, beleza? As duas melhores, não surpreendentemente também, RAM-7 e Grau-556, com 95%, 97%. Se você tá usando um rifle de assalto pra longa distância, você não vai se preocupar tanto com velocidade de movimento, porque certamente você deve ter uma 12 como primária, ou uma submetralhadora como primária, que te dá essa velocidade de movimento, caso você precise se movimentar pelo mapa. Eu gosto de jogar de sniper, então o rifle de assalto é a minha primária, logo, a velocidade de movimento é um fator também. Cadência de tiro, 750 RPM, não é das melhores do jogo, mas também não é das piores, né, a Grau-556 teve no meta há muito tempo, com menos cadência de tiro, 730, e a velocidade de recarga também não tá dentre as piores nem melhores. Então é um rifle equilibrado, porém ele é pesado nessa questão da velocidade de puxar a mira, e na questão da velocidade de movimento. A princípio, é uma arma relativamente questionável, pelos status bases se assemelharem quase com uma metralhadora leve, e não com um fuzil de assalto. Mas eu vou mostrar pra vocês uma coisa muito interessante. Acessando aqui o site True Game Data, True Game Data, tem muita gente que me pergunta também qual é esse site, True Game Data, eu setei todos os rifles de assalto mais populares do momento, na versão mais estendida possível. A Grau, eu tô colocando, eu não tô usando mira, tá, eu tô colocando o cano arcanjo, que é o cano mais estendido, já que tem uma mira de ferro tão boa, eu não coloquei a mira, então ela tem ainda uma velocidade de puxada de mira melhor. Vejam que, né, os status daquilo, a princípio, eram piores, né, do que, por exemplo, a RAM 7, que a RAM 7 tinha um ADS dos melhores do jogo, velocidade de movimento dos melhores do jogo, mas se você estende no toco a RAM 7, você vê que ela fica pesadíssima, né, o cano FSS Ranger, deixa a RAM 7 realmente desajeitada, então 400 ms pra puxar a mira, uma velocidade aqui de 4,35, uma velocidade baixa de movimentação quando você tá com a mira puxada. A M4A1 nem precisa dizer, né, o cano granadeira, pelo amor de Deus, não tá valendo a pena, vai de cano corvos, porque a M4 completamente estendida, tá no nerf do nerf do nerf, né. Velocidade de movimento 4,31, velocidade de movimento mirada 4,13, e aí você vê como aquilo fica bem equilibrado, fica intermediária, com uma extensão de range muito maior, de 60%, um ADS médio, né, 350 ms é ok, uma velocidade de movimento média, 4,39 é ok, e só perde pra grau 556, que realmente é um fuzil bastante leve, mesmo nerfado, ela ainda é interessante, a gente vai ver no gráfico de TTK, por que que isso acontece, em termos de, né, por que que ela é tão interessante assim, né, mesmo nerfada, um pouquinho na distância, um pouquinho na estabilidade, ela balança um pouquinho de um lado pro outro, por que que a grau 556 ainda é poderosa, e ainda é interessante no Warzone. Vejam que essas duas opções aqui, a M4 e a RAM-7, totalmente estendidas, elas são fuzis que, precisa de bastante paciência pra puxar a mira, e precisa de bastante tranquilidade, pra você começar os disparos, já que elas ficam opções realmente bem pesadas, né, se você gosta de M4A1 ou RAM-7, eu aconselho vocês usarem os canos intermediários, pra terem rifles um pouquinho mais manuseáveis. E pra terminar, nós temos o gráfico de Time to Kill por distância, né, eu adicionei toda a porcentagem de ADS, né, de tempo pra puxar a mira no gráfico, então 100% do tempo pra puxar a mira é adicionado ao seu TTK, porque a gente não atira fuzil de assalto de hipfire, né, você sempre puxa a mira antes de atirar. Logo de cara, você percebe que o pior deles aqui, justamente um pouco pelo cano granadeira, né, é a M4A1 com o pior TTK e com um alcance não tão legal de 44 metros. Então, a M4A1 totalmente estendida não é tão interessante. Nós temos aqui uma briga muito legal entre RAM-7, grau 556 e quilo 141. A grau, ela ganha bastante competitividade pelo pouco tempo de ADS, né, um fuzil ainda muito leve em questão de velocidade de movimento, em questão de puxada de mira. Como você vai puxar a mira da grau muito rapidamente, você começa a disparar primeiro, e aí você tem um TTK menor. O alcance da grau mesmo nerfada é 47 metros, é um alcance bom, mas você vê que depois da primeira queda, depois desses 47 metros, o Time to Kill cresce bastante, e a grau não tem tanto alcance quanto, por exemplo, aquilo que tá aqui em alaranjado pra vocês. A RAM-7 maravilhosa sempre, né, mas ela tem um TTK dos mais baixos possíveis, mas aqui o alcance é somente de 42 metros, isso completamente estendido, e aí eu já mostrei pra vocês que quando você estende completamente a RAM-7, ela fica muito pesada, né, que talvez seja mais interessante usar um cano intermediário. Eu vou deixar a RAM aqui de lado, e vou considerar essas duas opções pra longa distância, a Kilo 141 e a grau 556, que foi metagame durante muito tempo. Você pode perceber que aquilo tem um TTK um pouquinho maior, né, justamente porque ela demora mais a puxar a mira, e ela tem um alcance de 48 metros, mas como vocês viram, aquilo completamente estendida ainda é um rifle que tem uma velocidade de puxado de mira média e uma velocidade de movimento média. é um rifle gostoso de usar, né, não fica desajeitado como a M4A1 e a RAM-7. E a grau 556, por ser mais leve, começar a disparar antes, né, com a velocidade de puxada de mira legal, ela tem um TTK um pouquinho menor, mas vocês veem que a RAM-7 não é a mesma de antigamente, ela treme um pouquinho a mira, ela não tem mais aquela certeza de você acertar todas as balas, então a gente pode ver que aquilo hoje ela alcança mais longe, o dano dela cai menos, a cadência de tiro é maior e a precisão é maior. O recuo daquilo é indecente, se você testar você vai se impressionar. Então, dentre todos esses rifles de assalto completamente estendidos que eu trouxe aqui, eu gostaria de mais uma vez reiterar que aquilo 141 está extremamente interessante. Então, façam os testes de vocês. Mais uma vez, eu vou deixar aqui para vocês a minha classe de quilo. A classe de quilo que eu montei é esta aqui, deixo como referência. Ah, tem algumas curiosidades, por exemplo, se você quiser trocar a mira, fica à vontade, híbrida integral, fica à vontade, se você quiser colocar a mira de mini refletora militar, fica à vontade, se você quiser usar a mira de ferro, fica à vontade. Por que o carregador de 50 projéteis e não o de 60 projéteis, tá? A gente pode fazer isso. Se você quiser colocar o de 100zão aqui, ó. Bom, o de 60 projéteis te deixa mais lento para movimentar e para apontar a mira. O de 50 projéteis é mais do que o suficiente para você aguentar uma briga com 3, 4 adversários sem ter que recarregar. Já que a cadência de tiro daquilo não é a maior do mundo. Você não vai vomitar todas as balas como, sei lá, a Fenec faz, como a Ramset faz. Então, aquilo, ela tem uma cadência mais tranquilinha. Esses 50 projéteis serão o suficiente para você trocar tiro sem problema nenhum. Então, não vai nos 60 projéteis. A M4A1 também tem essa opção de 60 projéteis e quem vai nos 60 projéteis geralmente paga o preço. Não vale a pena. Fica com o carregador um pouquinho menor que já é estendido o suficiente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv. Barra Jogue como Ogro. Grande beijo do Ogro. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto